E aí, gente, ó, tô assando o subcocho aqui, tô assando, tô assando o subcocho aqui pra almoçar. Quando estiver pronta, eu mostro pra vocês. Tá quase pronto, tá dourando já, acho que eu tenho que virar. Eu tenho que virar ela, virar ela assim pra durar do outro lado. Vou lá colocar a raça pra carinha pros galos. Aí, dois pedaços pra cada, ó, três, sabe? Dois pra mim, dois pra cá. Dois pro caro, dois pro vidro, dois pra mim. Aí, dá três pra cada, ó, um, dois, três. Um, dois, três, e dois pra mim. Eu compro mais um pouco, né, de caro. Ó, vai. Fazer do adiu, tá aqui, ó. Aqui eu vou pegar a ração aqui, ó. Tenho a saluzinha pra lavar, que a panela é essa. Vou passar um negócio lá. Ó, mas se eu tinha esse baguncinho aqui, assim, ó, me arrumar essa mesa, sofá tá aqui, não é mais bagunçado, não, ó. Sofá tá aqui, não é mais bagunçado. Perfeito também, meu carro. Daqui a pouco eu só acordo pro trabalho, pra trabalhar na internet, ó. Mas isso é essa bagunça aqui, pra me arrumar. Vou passar pano aqui, limpar debaixo da cama. Vou passar estomóvel aqui, estomóvel aqui. E passar pano. Aqui passa pano. Aqui eu vou lavar o banheiro. E aqui eu passo pano. Tirar da toalha de mesa pra lavar. Lavar essa louça, arrumar essa mesa. Vou colocar um forno lá no... No armário. Agora eu vou colocar o chão meio, assim, ó. E mais um pouco, por causa que o caso falou assim, que não tem que colocar cheio, não. Porque eles estão deixando no... Eles estão deixando no chão. E comendo depois, né? Aí, a louca não é pra deixar pra eles, ó. Mais um pouco de roupa me lavar. Vai ser assim. Isso aqui tá aqui, não deu muito bagunçado. Isso aqui eu vou jogar fora. Aqui eu tô teco entre as pontinhas. Pede banana, não sei, com a folha roxa. Pede macaxi. Pede macaxi que eu plantei. Pede açafão, plantei aqui. Pontei pimenta, plantei maçã, plantei... Pede piso, pede tomate, plantei... Pintai aqui, não sei se vai não ser. Meu pé de hortelha agora tá bonito, grande. Meu pé de bordo, goiaba, bordo. Meio que ninguém pode, lá. Mais plantinha. Aqui a pinta da minha planta, tem que colocar mais um cachê. Mais um cachê. Aqui a minha plantinha. Aqui a minha plantinha. Por isso que essa planta aqui chama de dinheiro. Tem que colocar assim na frente da casa, assim, que chama de dinheiro. Aqui, ó, pé de bordo, pé de couve. Aqui é outra planta que eu peguei na repesca. Eu tô achando que aquela planta lá que a gente come a folha dela refogada, mas não tem esse ré. Já tem que ir ainda filmar na internet pra esse ré mesmo, ó. E aqui eu comi, ó. Acho que eu nunca comi, não. A folha que eu não sei se chama de folha verde. Que essa boneca tá nascendo engrossando, ó. Começando aqui de engrossar. Aqui a pobra. Deixa eu ver aqui. Ih, como é que ela tá? Olha ela, olha ela aí. Olha o cabalho saiu. Olha, saiu o cabalho saiu, outra, tá vendo? Ó, outra aqui, ó. E outra aqui. Tá cobertinha. Aqui, pé de guiaba. Pé de bom dia. Pé de comigo ninguém pode. Pé de cajamanga. Pé de vaciladinha tá feinha. Pé de abacate. Parece que a gente tá querendo brotar. Flor, com folha. Pé de pitanga. Aqui uma quídea masculina. Aqui o pé de alho, cebolinha. Rostelão. Milícia. Pé de vaciladinha. Pé de vaciladinha. Sabia que essa vaciladinha sai pra dor de barriga. Toda vez que eu tô com dor de barriga, eu pego umas cinco folhas, quatro folhas, faço chá e tomo. E sai pra dor de barriga. Pé de trevo de quatro folhas. Pronto. Pé de bom dia. Tinha mais essa reguinha, né? Mas não sei se é. Aqui mais um. Rosa saindo, abrindo duas. Abri mais uma. Abri mais essa, ó. E vai abrir mais essas duas. E vai sair mais aqui, ó. Vai sair mais aqui. O pé de pepino tá nascendo meio torto. O pé de chuchu tá ramando bastante. Pé de amora.